Olá pessoal, historinha do Piteco em Tchum! Olha lá, um monte de gente parece fantasiado de onça, cantando Queremos o Tchum! O Tchum é legal! Piteco ficou sem entender nada Tchum tchum, tchararara, Tchum tchum E o Piteco ficou curioso, hein amigo? Aí ele assim, o que é esse tal de Tchum? E todo mundo lá, viva o Tchum! Yeah! Yeah! Aí o cara, o que? Você não sabe o que é o Tchum? Aí o Piteco não, hi 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 Aí o cara, pois eu lhe direi O Tchum é, bem, o Tchum é O Tchum é o Tchum, cara, é isso aí Ih, Piteco não gostou não Agora vou indo Aí o Piteco, obrigado pela informação Bando de malucos Cada dia inventa um deus novo Afinal, quem quer saber o que é Tchum? Mas ele tá curioso ainda Aí ele olha pra trás assim Eu tenho que dar uma espiadinha E ó, todo mundo entrando no templo do Tchum O Tchum é demais O Tchum é tudo A primeira faz Tchum E Tchum, Tchum, Tchum Ih, tá meio doido isso, hein? Aí o Piteco foi caminhando Aí quando ele foi entrar na caverna O segurança, aonde pensa que vai? Aí ele quer ver o Tchum Aí o segurança, para entrar Você tem que estar com o traje dos Tchums Aí o Piteco, isso não vai me deter Vou conseguir uma roupa Tchum Aí sai O segurança fica lá sozinho E ele volta Pronto Posso entrar agora? Aí o cara, ainda não Ele, não Tem que se banhar no lago sagrado Tchum E aponta lá pro lago Aí o Piteco, isso é fácil E mergulha Nossa, mas lá embaixo Glupiti Tem um dinossauro gigante Quase engole o Piteco Aí ele volta correndo Puf, puf E agora? Posso entrar? Aí o cara, são dez machadinhas Aí o Piteco entra Puxa, eu não acredito Finalmente vou saber o que é o Tchum Aí todo mundo lá sentado Com a mesma roupa E um cara fala assim Mostre-nos o Tchum, ó sacerdote Aí o sacerdote Vocês vieram aqui atrás do Tchum? Aí todo mundo, sim Queremos o Tchum Pois eu lhes mostrarei o Tchum Vocês vão adorar o Tchum Aí todo mundo, começa logo Queremos o Tchum Fufu Aí o sacerdote Vejam este recipiente com água E agora? Segurando uma tocha, né? Ele enfia a tocha dentro da água E faz o barulho Tchum Todo mundo fica espantado Mas sinceramente, gente Eu acho que não era isso Que o Piteco esperava Que historinha mais maluca Quem gostou Dê o like Se inscreva no canal Clique no sininho Para não perder nenhum de nossos vídeos Tchau, tchau E até a próxima, pessoal Tchau